Fala galera, eu tô aqui com meu amigo Luiz pra nós gravar um vídeo de FNAF, eu já tô na noite 5, eu não gravei pra vocês, eu gravei pra vocês na noite, se eu não me engano, 4, não, na noite 3, é, infelizmente nós vamos começar da noite 5. Galera, primeiro eu jogo, depois o Luiz, tá bom galera? Só um segundinho, galerinha, é porque a minha mãe chegou, então eu vou explicar pra ela que nós estamos gravando o vídeo pra ela não nos incomodar. Oh mamai, nós estamos gravando e, por favor, não nos incomoda, nós estamos gravando. Torninha, torna fria! Aos Eu nem comecei e o Foxy já veio correndo. Eu estou cagada. Eu estou cagada. A Tica está aqui por algum lugar. Vou colocar a Tica aqui em cima. Uma da manhã. O máximo que eu consigo chegar é cinco da manhã. E daí vem o Fredão me matar. Olha o Fredão. Olha o Fredão. O Fredão deve estar onde eu acho que está. Não está onde. O Fredão não está. O Fredão está onde? O Fredão. O Boninho. A Tiquinha. O Fredão está na sala de história. Olha lá. A Tiquinha está vindo para cá. A Tiquinha está na sala de história. Eu estou cagadinha. O Fredão tá ali, o Fredão tá tranquilo O Fredão tá lá, a Tiquinha tá na sala de estar, a Tiquinha tá na cozinha O que importa é o Fredão, a gente sabe onde é que tá Tá bom, mãe Minha espécie, nós estamos gravando Eu comecei hoje Olha o Foxzinho, já é três da manhã Nossa Senhora, eu sou um jantar de peça Eu estou cagado Eu estou cagado, Tiquinha Boa, o Fox já correu O Fox já correu O Foxzinho já correu Tá em um por cento de bateria Cinco horas, morri Ai, meu chanito Fredão Ai, Fredão Ai, da Tijora, da Tijora E acabou Acabou Galera, eu voltei com o Luiz Quatro minutos de vídeo, meu De duração Eu vou dar só um Eu sou iniciante, eu nunca joguei isso daqui Olha o Stormer Saiu todo mundo Já saiu todo mundo Saiu todo mundo Deve não tá aí perpinho Fecha a porta, fecha a porta Tá, agora olha ali no outro Tu bota na luz Só que ela, agora pode abrir Quando tem uma luzinha azul ali No formato de alguma coisa É que ele tá ali Agora a gente vai brilhar na sua mesa Infelizmente eu que tenho um celular Galera, quem vai me dar dinheiro pra comprar X Pode me dar Maravilhinho 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 Aperto da Academia Oliva Amiguinhinho Amiguinhinho Petitico Não é mesmo Sra. Maravilhinho 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 O que? Tô fechando a porta? Tô com a boca aberta? Tô com medo, galera. Tô com medo. Tô com medo de morrer. Tô me assustando, sabe por que? Veio ele na tela. Mas ele já me deu um susto. Eu tô com um susto. Desculpe. Para de ver. Olha o foco. Tu desliga a luz que tá gastando muita energia. 33 da energia e é 3 da manhã. 31! Estoura na câmera também diminui mais. O foco! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha aquela porta ali! Fecha! Agora olha nessa câmera aqui, ó. Não. Olha nessa câmera aqui daí. Tá. Agora olha nessa. Então pode abrir. Agora faz da vida. 4 da manhã! Falta 2 minutos! 2 minutos! 2 minutos e tu vem. Se tu ficar assim vai acabar tudo aqui. Desliga a luz. Fecha a porta. Fecha a porta. Tá. Deixa um tempo. Não fecha! Abre a porta. Desliga a luz. Tá. Não, no outro. Tá. Tá tranquilo. Agora tira se tá com 1%. Ah, tu tá com 3 aqui. 4 da manhã. Tá. Quando chegar em 2 por... 5 da manhã! Não, não, não. Liga a luz. Liga a luz. Morreu. Abre. Ai meu santo. Agora só estourça por aqui. Bota a luz, bota a luz, bota a luz, bota a luz. Bota a luz! Ele não tá. Agora é só desesperar por aqui. Não mexa em nada. Não coloca. Tá em 2%. 6%. Tá em 5%. O Fox. Ah, mano. O Fox! Tá em 5%. O Luiz nem viu o susto por causa que ele nem olhou pro lado. Eu sei. Então agora sou eu, galera. Eu tô morrendo. Eu tenho medo. Não fico medo. Eu sei. Tu nem olhou o bicho. Também fui de um biscuit mais merda do jogo do jogo. Porque ele só aparece. Tristeza, né? Deixa eu olhar o bicho pra me cagar todo. Olha como eu fiz. Meu Deus! Galera, eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. Eu espero que vocês estejam vistos por causa que era importante. Quem não conhece... Quem não conhece, eu sou o Fox. O Davi saiu correndo, tá, galera? Ele viu comigo e vai crescer. Eu vou mostrar o negócio. E daí eu vi o Fox correr. Vai de novo. Vai de novo. Eu tive um infarto. Eu fui mostrar o negócio. E daí eu vi a câmera no Fox e eu tava muito nervosa. Senão eu fechei a porta. Galera, o Davi tá meio nervoso. Tudo nervoso. Galera, se tem o Cartoon Network, tá? Tá o quê? O quê? Cartoon Network. O que é isso? Eu sei sim. O que é isso? É um programa de TV. Que é infantil. Que é pra adulto. Pra adulto, né? Pra infantil, né? Pra infantil, né? Pra infantil, né? Vamos deixar o WhatsApp aqui e mostrar o meu WhatsApp. É, a donadinha dele, a Manoela. Cala a boca! Manoela! Voltei, galera. Bom, tá em uma da manhã e tá em 83. Eu não sei se isso é bom. Não sei se isso é bom. Eu não sei. Mas eu sei que eu tô vivo. Muito, 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 muito. Muito, não sei o que. E eu estou só cagado. Ah, Davi! O quê? Vamos correr ali, Davi! Onde? 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 Não, não. Vamos lá! Tá uma da manhã. É uma da manhã e tá em 70%. 68. Respirando. Ah! Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Não saber. Nós estamos aqui. Tem alguém aqui. Me sento. Tá aqui que eu tô aqui. Respira. Eu ouço ele se mexer. Eu ouço, mas eu não sei onde é que eles estão. Ah, eu não preciso me preocupar. 3 da manhã tem 40 dias. Essas horas... É um minuto cada um. Só um minuto. O dia que fosse o jogo, pra eles é 6 horas, imagina que o jogo, uma partida fosse 6 horas. 41% não. 3 horas. Se chegar pelo menos em 5, e acabar a luz e faltar 2 segundos pra eu poder vencer o jogo, aí eu vou agradecer muito. Tô muito cagando! Vai falar sim! O Fred tá aqui! O Fred tá aqui! Sai, Fred! O quê?! É que eu tô nervoso! É que eu tô nervoso! O Fred é o meu maior inimigo nesse jogo! A primeira vez que ele começou a me assustar foi na noitinha! Pois é! Na noite, entra o zerar o jogo e o Foxy tá praticamente saindo! Ele praticamente saindo! Quanto eu esperava? 10? Ou... Ó, mas aqui o... O Foxy, né?! Ué! Agora é um segundo a vez! Eu vou fechar as duas portas! São 5 da manhã! E eu tô... E agora eu preciso abrir... Ai, eu vou morrer! Fudeu! Morri! Morri, morri, morri! Uhum! Só se... For... Muito rápido! Carrega, 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 carrega! Carrega, 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 carrega! Vai logo, mano! Vai logo! Tem que carregar! Sai da manhã! Sai da manhã! Sai da fucking! Não! Eu zaguei o jogo! Meu Deus! Voltei, galera! Eu zaguei o jogo! Sai do jogo! Uma estrela! Ai! Pra... Pra mim conseguir mais duas estrelas, eu preciso virar mais uma vez! E eu tenho... Calma aí! Eu preciso três estrelas pra continuar... Noite 6 agora! Eu preciso passar pra noite 7! Pra mim conseguir... Agora eu tô vendo isso! Eu vou morrer mais rápido! Você sabe que eu tô olhando primeiro? Mas eu... Tô com muito medo! Eu tô tão chateada! Eu zerei no jogo, mas falta uma fase bônus! Foder! Agora acho que a noite... É muito mais difícil! Eu acho que... Eu preciso sair das câmeras! Agora acho que a bateria vai acabar muito rápido! Que ódio! Eu queria tanto que fosse na noite 6! Quiseram... Que desse... Pra abrir o cartãozinho! Mas é na noite 7! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Então o negócio... De controlar os animatronics! Eu preciso bater na noite 7! Tem como isso? Tem! Controlar! Eu preciso de mais duas estrelinhas! Olha! Deixa aí! Deixa aí! Não! O que? Não! Ah tá! Velocito! A gente vai morrer! É a última vez, galerinha! Eu vou até colocar o meu rosto... Tão grande! Não! Senão eu não enxergo! Tão grande! Saiu tudo! Tão grande! Tão grande! Tão grande! Tão grande! Tão grande! Eu queria tanto que eu consegui! Como que tu vai esperar? Tão grande! Alguma animatronic que me dá um susto! Por que? Que susto Eu vou pegar ele Vai lá, Tiquinha Me dá um susto Pode me dar Me dá um susto Eu vou fazer ela ficar gritando que é uma retardada Me dá É uma capeta que não está querendo Ela está aqui, mas ela não quer Vamos, bicha Não deu, não deu Ela tinha que me dar um susto enquanto eu ainda estava olhando Tchau, galera Eu vou chorar Eu cheiro aí o jogo Mas, ao mesmo tempo Eu não jurei Porque ainda falta uma fase Então Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar